Que bom que galera Isso tá desdial cantando A primeira é a Alias A Alias A Alias Ih, ah só o Kraut Olha a Kraut, como é que é a Kraut Aqui é assim galera Eu sou a galera selva, meu irmão Alegria Vamos lá, galera Bruta Gabriela Cascata Gabriela Olha essa aí Acho que deu uns quase Nove quilômetros aí Acho que foi de nove quilômetros Mais ou menos De trilho aí Show de bola A galera lá embaixo Partiu o trilho, galera Esse domingo aí Esse foi o meu domingo Nessa Isso aí Vamos junto aí Vai ficar tremendo um pouquinho Mas Estamos aí, galera Vamos que vamos Esse é o nosso trilho aí Tijuca, galera Tijuca Vamos lá, vamos lá Tijuca! Tchau, tchau. 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 Tchau.